E aí, galera, estamos aí, ó. E aí, 116, tá? Entrada para a Jambucra, curtindo aqui um sabadão, vendo a nossa ver? Tá vendo aí, ó? Tarda de Jambucra. É isso aí, galera, tirei o sábado para poder estar passeando, tá? Estou indo na casa do pastor Jeraí Monteiro, lá em Tambancuri, tá? E aí, BR do Delicioso, dá para a gente divertir bastante, tá? Com a nossa Twister aí, ó. Vendo aqui, BR do Delicioso. Isso aí, galera. Nosso Brasil não pode parar, não é isso mesmo? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, BR.danilo Nunes. Estamos aí, tá? Compartilha essa ideia, comente, espalhe com seus amigos aí. Estamos para viajar, conhecer o nosso Brasil. Deus abençoe, filhos. Tamo junto.